Começou! Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos Se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva nesse canal maravilhoso Pra você ficar por dentro de tudo, tá ficando de noite Já se inscreva nesse canal maravilhoso pra você acompanhar nossos vídeos O que eu vou fazer agora, gente? Rapidinho, antes que escureça Eu vou lá atrás pegar um pouquinho daqueles meus concretos Deixa eu ir por aqui Ixi, tá ficando de noite Vou lá atrás pegar os meus concretos pra que a gente comece a fazer alguns trabalhos que a gente precisa fazer Vamos lá Corre, corre, corre Ó, um bloquinho fora do lugar Ó, mais um bloquinho fora do lugar Isso é o Enderman, gente, que faz essas coisas, tá? Ó, pega aqui A picareta E vamos pegar essas coisas todas Tinha um tapetinho ali, né? Que eu tinha jogado fora no vídeo aí atrás Passou ali rapidinho, quem viu, viu Então, é isso Se essa é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva no canal Todos os dias, 10 horas da manhã Tem um vídeo novo aqui da nossa saga Minecraft, tá? Estamos sempre aqui aprimorando o nosso hotel As nossas plantações aqui ao redor do hotel Tudo isso Esses concretos todos aqui Inclusive, é pra gente Terminar o hotel Tem muita coisa pra gente fazer aqui no hotel Com todos esses Concretos Ah, gente, eu pensei que tava escurecendo Tava clareando É isso, Brasil? Vim aqui na correria achando que tava escurecendo Me confundi Me confundi Ah, tem um gatinho meando por aqui, em algum lugar Tá lá dentro, eu acho, o gatinho Onde que tanto meia, gato? Onde que você está? Porque, gente, nosso hotel é gigantesco E eu quero fazer o hotel todo de concreto, né? Então toda essa parte aqui De terra Vai ter que virar concreto Por isso que a gente precisa fazer muito concreto Ali onde que tá o gatinho Por isso a gente precisa de muito concreto Pra que a gente consiga Fazer os trabalhos Peguei bastante Vai Dois packs Já tem dois packs aqui Até que tá Tá bom Deixa eu jogar fora esse tapete aqui Essa lã branca Os Wendermans aqui Bagunçando a nossa vida Ó, isso aqui A gente tem que organizar Ó Não vou fazer agora não Mas Tá vendo aqui A parte A minha escada A gente tem que fazer isso daqui, ó Opa Tá vendo Aqui Essas escadas todas aqui A gente vai ter que Fazer ela bonitinha aqui Pra ficar no litoral Aê Aí a gente vai Organizando com O passar do tempo Agora uma outra coisa Que vocês me cobraram aí nos comentários E vocês estão corretos De me cobrar isso É passar Eu tava deixando mais pra frente Mas Eu preciso aqui Ai Ai, preciso que eu ia levar dano Ó Deixar tudo na areia Tá vendo Igual aqui, ó Na terra, na verdade Aqui a parte das galinhas Está na terra Tá certinho Parte dos porcos também Ó Tá todo na terra Certinho Já a parte das vacas Não Parte das vacas Eu tenho que pegar ali Uns carvões ali E aqui, ó Das ovelhas Isso A parte das ovelhas Que ainda tem bastante coisa Então, ó Deixa eu tentar ir pra lá Isso Passei Isso daqui, ó Eu tenho que organizar isso daqui Só que as ovelhas Elas nos atrapalham bastante A fazer o nosso trabalho Então, o que que eu vou fazer Cadê balde? Balde de água Tá aqui Não, vai pra lá Isso Tá dentro ou tá fora? Nem sei Tá dentro Eu vou ter que pegar lava Eu perdi lava Eu perdi lava Nos últimos vídeos, né Eu vou ter que pegar lava Em algum lugar Deixa eu colocar essa aguinha aqui, ó Já organizei aqui As correntes A tudo Deixa eu ver se eu consigo pegar lava Em algum lugar Pra levar lá Vou precisar de lava, gente Eu sei que eu já me dei muito mal Com lava na vida Né Já me dei muito mal Com as lava aqui no Minecraft Porém Vou Usá-las Quero mais Aqui Isso aqui é coisa de Wenderman Quando só tem um quadradinho Fora do lugar É coisa de Wenderman Aí Eita Aqui vai ter bicho Misericórdia Opa Tô ouvindo barulho de lava Preciso Ó Monsigo Caramba, gente Isso aqui tá meio Tá meio surreal Cadê a lava? Preciso de lava Vou ouvir só o barulho dela Ó Ferro aqui Diorito Já acabou Minhas tochas Ó Ferro aqui A gente vai precisar De tudo isso Vixe Pra cá Talvez Ai Não vai ter lava Aqui fácil Não Vamos subir Vamos subir Não tem lava Fácil Eu vou ter que ir lá Pegar de alguma Pilastra minha Eu não queria ter que Mexer nas minhas Pilastras Nossa Eu tenho que cavar Isso bem Tá tudo Labirintoso Isso aqui Eu tenho que melhorar Isso Tem que ir lá Pegar lava Nas minhas Pilastras Não queria ter que fazer Isso Brasil Eu deixei Alguma Eu peguei Todas aqui Né Lembra que eu Deixava umas Lavas Correndo aqui Atrás Eu já peguei Elas de volta Podia ter umas Aqui pra trás Mais fácil Né Olha gente A abóbora Que tem pra lá Nunca vim pra cá Não Abóbora Gente Aqui perto Do meu hotel Gente Eu nunca vim pra cá Não Acho Nessa parte De trás Aqui do hotel Eu tenho que andar Mais aqui Aos redores Olha isso aqui Gente Acho que é Opa É abóbora Isso Abóbora É abóbora Olha aqui Vamos pegar Pra plantar lá Tem uns cavalos Ó o enderman Me dando rasante Para de ficar Me assustando Tá ficando escuro Não vai ter lava Pra cá não Vambora Ai meu Deus Agora dá medo Gente Olha só Que área Incrível Pra gente Nivelar E crescer Isso aqui Pra plantação Animais Sei lá E várias Outras coisas Não é uma área Gigantesca Maravilhosa Pra gente Trabalhar Olha lá Meu hotel Pertinho Do hotel Eu vou até Plantar essas abóboras Aí qualquer dia Opa Dano Volta pra casa Aí Caguei minha plantação Lá de cenoura Tem problema Não Tome uma costeleta Ai Dano Eu tenho que desfazer Todas essas minhas armadilhas Aí no caminho De degrau De degrau alto Tem que deixar tudo certinho Pra não ficar levando dano Isso ao longo do tempo Né Mas ainda Antes de ficar explorando Lá pra trás Tem que organizar Tem que organizar Tem que organizar essa frente Aqui nossa Eu espero que aqui Seja tudo muito bem iluminadinho Deixa eu ver o que a gente tem Aqui nesses baús Tem tocha Isso aí Tem que organizar os baús Também É outra coisa Que eu tô adiando Faz um tempo já Mas eu não posso Continuar adiando Dessa forma Vamos lá Ensina a pegar Deixa eu entrar aqui Brasil Espero que não tenha Nenhum bicho Aqui desse lado Ó Ixi Botei Meu concreto Pegou fogo Tem problema não Deixa assim Vamos dormir Vamos dormir E aí a gente vai lá Ver Organizar A parte das ovelhas Brancas Gente que massa Encontrei abobras Encontrei abobras Perto de casa Ó Galera tá morrendo Aí Ó Tem ursinho aqui Vão pegar o urso Precisamos Tem alguém ali De Cabeira lá Tem flechas aqui Pega aqui flecha Opa Pega aqui flecha Carne podre Carne podre Eu não quero não Carne podre Pra lá também Não quero não Carne podre Opa Osso Osso eu quero Flecha também Eu quero Pronto Ó Tá vendo É isso que eu não queria Que acontecesse É isso que eu não queria Que acontecesse Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Isso 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 Aqui vai ficar A galera De um lado Aqui já Tá tudo Na terra Essa galera Desse lado Vai sofrer As consequências Da lava Eu vou precisar Limpar aqui Pra conseguir Trabalhar Direitinho Entendeu Desculpa A ignorância Gente Mas Às vezes É assim Que a gente Resolve As coisas Deixa eu Vou ter que Subir Lá Vamos ver Aqui Como que vai Acontecer Tudo Isso Tomizumas Aqui Ficou Bem pertinho Também Tem que pegar Aquele carvão Ali Também Ai Agora Aqui Vai ser Bom Deixa eu Perder Não tem problema Não Eu perder Alguns Bifes Embaixo Ai 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 Medo 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 De fazer Coisa Errada Isso aqui Tudo a gente Tem que pegar Tá Essas terras Aqui Elas não Não são Mais daqui Elas não Tem mais Que ficar Aqui Ai Ai Botei Ai Botei fogo Aqui No negócio Queria que você Entrasse Tenho que fazer Mais um cercadinho Aqui Tá errado Pega Pronto Agora eu posso Fazer aqui Só pontualmente Aqui Nelas Aqui Pronto Aí Mais fácil Assim Agora Venha Quebra Tudo aqui E aí Agora sim A gente vai Fazer Nossos Trabalhos Vamos Quebrar Tudo Aqui Passar Isso aqui Tudo Pra Terra Agora Vai Ficar Top Aqui De quebra Consegui Bastante Bife Sim eu acabei botando fogo na eu acabei botando fogo na cerquinha ela tem uma ovelha lá do lado de fora querendo entrar frente 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 pronto eu precisaria de uma cerquinha que agora eu botei fogo naquela e eu não vou ter certinho para canal aqui tudo contadinho as cerquinhas eu acho que eu botei fogo na cerquinha que não era para colocar pronto agora tudo na terra tem que ir lá fazer outra cerca e voltar será que consigo vamos lá e lá em cima lá no baú só para fazer uma cerquinha e voltar a colocar lá e liberar a galera e bora isso aí gente bora trabalhar ó tem village apaixonado ali eu vi corações subindo será que eu tenho alguma coisa aqui de cerquinha vou ter na alta em porta aqui solta carneiro cru osso só tem uma paque também vai pegar depois vamos subir e vamos subir olha quanto golem proteja bem meu hotel vocês todos todos nem por favor eu protejam muito bem protegem e cadê os golems tudo para lá vem para cá gente corredorzão assim não pode ficar sem ninguém protegendo não será que tem muita coisa vai dar osso cadê aqui fazer um só e não tem um espaço e não só quero um só e não tem problema não deixa assim isso aí susto deixa assim guarda aqui o granito a lã branca guarda aqui o concreto azul corante corante azul tá ótimo vamos lá liberar nossas ovelhas e colocar a cerquinha gente bom dia bom dia bom dia bom dia vamos lá já tá já tá ficando escuro já tem que ser rápido agora tem que ser rápido em olha lá tá escurecendo vamos para casa vocês todos por favor olha os golems que estão morrendo já tem problema não porque os golems né eles nascem automaticamente ó tá errado você aqui ovelha aqui ó que isso adalto olha eu viajando o que que é isso gente como que eu consegui colocar uma uma cerca ai não acredito eu fiz uma cerca ai meu deus eu fiz uma cerca não era cerca até pode fugir tanta pressa eu fiz uma cerca gente não é uma cerca que eu tenho que fazer isso aqui eu fiz uma cerca eu tenho que fazer o negócio o portãozinho meu deus gente que agonia vocês nossa vocês deve ter assistido aí deve estar rindo da minha cara pode rir pode rir não é cerca é eu falo cerca mas não é cerca é portãozinho meu deus adalto você também não se ajuda hein vem a galera e te chamar de som se você não se ajuda também ó pega aqui portãozinho cadê é porque parece muito ó portão isso aqui a cerca e o portão parece muito nem parece tanto assim né tô tentando melhorar para o meu lado mas nem parece tanto assim vamos falar a verdade né cara que raiva de mim come isso vambora e agora é portão de carvalho confundi com a cerca eu me irrito opa barra de ferro golem morreu aqui ó mais um osso acabar com essa ovelha aqui vamos acabar com essa outra ovelha aqui ae agora sim portãozinho agora tudo liberado para vocês minhas lindas tudo liberado para vocês pega aqui essa cerca que eu não vou nem aproveitar para fazer carvão não quero botar fogo nelas fiquei chateado deixa aí depois eu volto e organizo essas paradas todas aí galera se inscreva se você não é inscrito ainda nesse canal maravilhoso é todo dia às 10 horas da manhã que tem um vídeo novo aqui no canal se inscreva a gente tem que organizar isso aqui também ó tirar isso daqui colocar isso daqui a gente vai fazer tudo isso beleza se inscreva acompanhe nossos vídeos todo dia 10 horas da manhã tem um vídeo novo um beijo até o próximo eu fui tchau